Olá, neste vídeo orientamos como fazer o download e a instalação da versão 4.0 do emissor de nota fiscal eletrônica, disponibilizado gratuitamente pelo Sebrae São Paulo. A nova versão 4.0 foi criada pelo Encate para substituir em julho de 2018 a versão 3.10, que será descontinuada. A ferramenta emite a nota fiscal eletrônica modelo 55 e pode ser utilizada por MEIs e MPEs de todo o Brasil, que atuam com vendas de mercadoria para empresas ou pessoas físicas, consumidoras ou finais ou não, dentro e fora do Estado. Vendas de mercadorias para o governo e administração pública e também nas vendas de mercadorias no Estado de São Paulo para consumidor final com entrega em domicílio quando não se tratar de delivery. Agora, vamos ao passo a passo para download e instalação do emissor. No site do Sebrae, em sebrae.com.br, no menu superior, clique em Sebrae nos Estados e, em seguida, selecione São Paulo. Na próxima tela, clique em Atendimento ao Cliente. No menu lateral, selecione a opção Emissores NFE e CTE. Na página dos emissores, você verificará a existência de várias informações sobre o emissor. Dentre elas, atenção, o Java precisa estar instalado na sua máquina e precisa existir, na lista de exceções do site do Java, o endereço httpconteudo.sebrae.com.br. Para acessar esse endereço, acesse no seu painel de controle, insira na pesquisa a palavra Java. Pronto, no meu computador eu tenho o Java instalado. Se no seu computador não aparecer, acesse o site do Java.com e faça, siga as instruções para a instalação. Em seguida, volte ao site dos emissores e siga as orientações a partir daqui. Clique em Java. Apenas uma vez, dependendo da performance da sua máquina, a informação aparece mais rápido ou não. Clique na aba Segurança. Ativar conteúdo Java no browser. E nível de segurança alta são as opções que devem ser selecionadas. Clique depois em Editar lista de sites. Clique no botão Adicionar. Adicionar e insira o endereço http2.conteudo.sebrae.com.br. Clique em OK. E em seguida, clique em Continuar. Verifique se o site está digitado corretamente. Clique em OK. Feche o painel de controle. Acesse novamente ao site. Clique aqui para realizar o download. Neste momento, você será redirecionado para fazer o login no site. Se você já possui cadastro, OK. Clique em Entrar. Se não, cadastre-se. É rapidinho e é gratuito. Neste momento, você é redirecionado para uma página em que será necessária a inserção do seu CNPJ. Clique em Submeter. No próximo site, selecione o link que será apresentado. E agora, selecione a versão de produção do emissor 4.0. No Google Chrome, nosso navegador utilizado, aparece logo abaixo no rodapé duas opções, manter ou descartar. Clique em Manter. Depois, selecione no menu lateral a opção Mostrar na pasta. Dessa forma, aparecerá em sua pasta de downloads o arquivo de instalação. Clique nele duas vezes para iniciar a instalação. Em alguns segundos, a instalação será iniciada. Aguarde um pouco. Estamos fazendo o download. Pronto. A instalação foi executada e aparece uma advertência de segurança. Selecione eu aceito o risco. Clique em Executar. Aguarde alguns momentos. O emissor será aberto. Pronto. O programa foi instalado com sucesso e apresenta as informações para os próximos passos. Clique em OK e feche o programa para verificar se o atalho foi criado com sucesso. Selecionando o atalho, você vai perceber a versão 4.0 será apresentada. Ok. Feita a instalação com sucesso. Ficou alguma dúvida? Acesse ao site do SEBRAE ou ligue em nossa central de atendimento no 0800 570 0800 e fale com um de nossos especialistas.